Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Amarelo Laranja Azul claro Laranja claro Azul Vermelho Marrom Laranja Borboleta E aí, amiguinhos! Você sabe qual é a letra inicial da borboleta? Muito bem! É a letra B! E o que mais podemos escrever com a letra B? Banana Bola Boneca Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Tchau! 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 Tchau!